Fala pra mim, agora que eu tô em transe Oi, gente, aqui Gente, é... Mas tu fica, mas não cai Pode botar a pega desse jeito, vai Mas tu fica, mas não cai Pode botar a pega desse jeito, vai Peraí, vai cair não, é? Nossa, gente, é isso? Como tirar seu filho da frente do PC? Vou ir apesar do que ele é aqui Hum... Pareceu Novinha no funk Fugindo com os fundos Ops, pelos fundos Aí você tá no maior love com a gata E de repente descobre que ela tem namorado E morreu Vai, meu, é agora, para com essa palhaçada agora Ele vai cair, já Então morre, diabo Brinques Colete é pros fracos O negócio é aparar bala nos peitos O homem que queria voar O homem que queria voar A vingança do carrinho A vingança do carrinho Quem me jogou macumba Essa macumba não me pegou Quem me jogou macumba Essa macumba não me pegou Policial curupira Tá, salvitinho É, gente, olha isso Aí você fala Pô, sexta-feira Vou pegar o meu melhor carro Pra dar um rolê Vai lá, mostra pra gente Que lugar de mulher Não é na cozinha Quando você toma uma pancada na escola E quer mostrar pra todos os seus amigos Que não tá doendo Eu tô procurando, gente Voltei aqui já Ah, tá caindo O mouse bugou aqui Calma aí Ai, deixa eu tentar Colocar ele Nossa, vou lá pra ele Que que eu vou ter que jogar Nossa, gente Vou ter que Ah, pronto Foi Ele, cadê ele Cadê eu? Também Ele Dele, gente Tá atrás aqui dele Que que tem como Desenho da melhor É, que é ele É, vocês podem ver, né Ó Um salve, Vitinho O vídeo vai doar Depois É Gente, eu vou postar o vídeo Daqui a pouco Então, né Pra vocês vai sair Daqui, sei lá Uma hora Pra mim Vai sair daqui uma hora Pra vocês Vem sair As quatro É, o vídeo vai doar No máximo Uns 20 minutos Tá, então Meu Nossa, se espero Que não foi escrito Por favor Gente, eu tô saindo aqui A loucura mesmo O vovô chato Tô me lixando Esse mapa aqui Conheço bastante dele Então Se eu sei Alguns lugares bons De pescar aqui Acho que eu uso Muito pra subir aqui Demor um pouco, né Então É bom Se ficar aqui Gente, uma vez Eu vi um cara Que embulgou Ele entrou dentro Do carro Ele não morria Não morria Então Foi em outra conta Minha Mas eu percebi Né Que era Fiqueado Ó Eu vou tirar a mesma coisa O mundo que eu preparava O 17 Deu 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 de ontem, né Então Uou Uou Viu Aqui, ó Gente Ó Ó Ó Ó Eu não tenho medo De zumbis Ainda mais No No Jumbi Assim É Não sei se vocês Vão tá querendo Jogar Modern Master 2 Mas se vocês Quiserem um vídeo Modern Master 2 Me avisem Nos comentários Tá bom Ó Desse vez Pelo menos Eu não falei O que é isso Ai O que é isso Uou 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 Valeu 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 Esse cara Que me ajudou Ó Eu tava quase Morrendo Ó Podem ver Fiquei com 27 HP Ele tá perguntando Onde eu tô Ó Lá Eu já falo Já De calas não vou decidir ir perto de alguém para poder falar para ele vou ir para uma sala que só tem como inteiras um pequeno assim eu mato todos eu estou perto de alguém ele detonou aqui vocês podem ver ali né eu acabei de digitar vou ir para lá agora não tenho como falar onde estou exatamente deixa eu ir lá tem os membros seguindo não o local da polícia aqui olha isso gente olha isso olha isso não tem como também aguentar né olha isso olha isso ah não ah nossa vocês estavam muito agindo de alguém não tem um deles estou só gibriando fazendo gibri fazendo gibri 12 ghp 12 ghp ele apareceu aqui não é ele não morri eu não 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 meu deus gente olha isso ali é isso ali é isso ali é isso eita quase morreu quase morreu nossa morreu deixa eu ajudar deixa eu ajudar o carro lá nossa corre bichinho arco corre 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 nossa meu tem que ser aqui a primeira pessoa eu estou acostumado gente a ajudar a primeira pessoa então olha isso gente eu morri eu morri esmagado por um zumbi deixa eu ver pra ele aqui que eu morri 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 não morri morri cadê oi amigo oi amigo oi amigo olha pra ele aqui da da aqui ó o 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